Próxima oitava legislatura. Solicito aos senhores deputados e às senhoras deputadas que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos tendo para o primeiro do artigo 62 de movimento interno, dispensa o leitor da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a precisar da matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o servimento das seguintes proposições, das quais designou com relatores os deputados mencionados. Projeto de lei 3.903, 2016, 4.269, 4.500, 2017, no primeiro turno, deputado Dilceu Ribeiro. Projeto de lei 4.148, 2017, no segundo turno, deputado João Magalhães. Projeto de lei... Passa-se a primeira fase da hora do dia, cumpre a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 5.302, 2018, ou primeiro turno. Dispõe sobre autorização para não juizar, não contestar ou desistir da ação em curso. Não interpor recurso ou desistir do que tenha sido interposto e cria a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos no âmbito da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. De autoria do governador Fernando Amato Pimentel, deixo de apreciar a matéria por falta de pressupostos regimentais. Cumprida a final da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, dos convidados, do público em geral. Convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, às 18 horas e 35 minutos, para a votação do PL 5.011, 2018, no segundo turno, e 5.302, de 2018, no primeiro turno. Determine a lavratura da ata e encerra os trabalhos.